O presidente em exercício, Nicolás Maduro, votou no bairro Catia, em Caracas, neste domingo. Em entrevista à imprensa, o candidato disse que vai quebrar recordes de participação nesta eleição, realizada 40 dias depois da morte de Hugo Chávez. Mais de 11 milhões de eleitores, de um total de 19 milhões, tinham ido às urnas poucas horas antes do fim do horário de votação. O voto na Venezuela não é obrigatório. Maduro concorre com o candidato da oposição, Henrique Capriles. Como poderia ser a chamada Silvia Flores?